Olá, como vocês estão? Hoje vocês vão conhecer um apartamento incrível. Mais incrível ainda é o preço dele, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o valor. O valor do metro quadrado não tem igual. É um negócio único, único mesmo. Não é conversa de corretor, não. É um negócio único. Dá uma olhadinha aqui na descrição. A metragem dele eu vou colocar aqui também. Apartamento imenso. São quatro dormitórios, duas suítes, duas vagas. Vai ter tudo aqui escrito para vocês. Para agendar a visita também, eu vou deixar o link abaixo. Vai ter o telefone também, você pode ligar, pode agendar. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos conhecer aqui o apartamento. Então aqui, onde eu mostrei para vocês aqui, a gente entrou. Nós temos o lavabo logo à frente, tá? Aqui a sala. Olha o tamanho dessa sala. Vários ambientes. A gente pode abrir essa parede aqui. Ali tem a cozinha. Imagina só. Tudo aberto aqui. Que lindo o conceito aberto. Que lindo que vai ficar. Deixa eu fazer um giro aqui para vocês. Olha esse piso de madeira pura. Vou mostrar aqui onde a gente está localizado, tá? Nós temos vários hospitais aqui próximos. Beneficência Portuguesa. Sírio-Libanês. O outro Beneficência Portuguesa são dois, né? O particular. Hospital Paulistano. 23 de maio. Fica para cá. Paulista. O que mais nós temos aqui? 9 de julho. Localização espetacular. Várias estações de metrô. Você pode escolher a estação que você quer. Paraíso. Liberdade. 9 de julho. Então, sem comentários, tá? Aqui em Bela Vista. Uma das melhores ruas aqui da Bela Vista. E olha a vista. Que bela, né? 15º andar. Tranquilo. Tranquilidade. Sem barulho. Fazemos tudo a pé. Shopping. Paulista. Perto. Incrível. Liberdade. Vamos continuar aqui no apartamento? Então. Aqui. Na entrada. Logo à direita. A gente já tem acesso aqui aos quartos, tá? Vamos começar aqui pela primeira suíte. Olha o espaço dessa suíte. E olha a vista aqui também, né? A vista das árvores. Olha que legal. Ali a gente tem a Paulista. As antenas da Paulista. Olha o espaço. A cama king size aqui ainda sobra. Aqui nós temos o banheiro. Banheiro amplo. Agora são os dormitórios, tá? Então são dois dormitórios e o banheiro no meio que servem os dois. Aqui. É bem espaçoso também. É um prédio antigo, então os quartos são enormes. E a construção, né? Como se fala. Paredes largas. Silencioso. Você não escuta o vizinho, em cima, embaixo, do lado. Você não escuta, não. Na verdade é um por andar. Do lado você não vai escutar nunca, né? Aqui o banheiro. Olha o tamanho desse bolo, isso aqui. Muito legal, né? Vamos para o terceiro dormitório. Também amplo. Também muito grande. Olha quantos espaços tem aqui. A vista é a mesma do outro, tá? Não vou nem mostrar porque é a mesa à vista. Quatro dormitórios e suíte. São duas suítes e dois dormitórios. Vou começar pelo banheiro. Tem a índia ali. O box aqui. Muito espaçoso também. Vai tomar esse quarto. A vista é a mesma, tá? Dos quartos. Pega aqui a material do prédio. 23 de maio ali. Paulista. Olha quanto armário. Apartamento dá para brincar muito. Dá para... O arquiteto aqui... Faz milagre. Dá para ter muitas opções aqui. Muitas opções de plantas. Aqui nós estamos na cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha, né? Que cozinha que cabe em uma mesa dessa? Desse tamanho. Armários, armários. Muitos armários. Olha esse espaço. Eu falei, olha, derrubar essa parede aqui. Fazer um conceito aberto aqui. Imagina a luminosidade que ganha esse apartamento. Olha que legal. Até aqui, olha. Dá para derrubar também. Fazer tudo aberto. A gente tem um tanque aqui, mas a gente consegue remanejar. Aqui é a entrada de serviço. E olha isso. Uma suíte de serviço. Vou mostrar para vocês. Tem uma porta de acesso. Olha que legal. Bom, vou ficando por aqui, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês curtirem, compartilharem. Ative o sininho de notificações. E até a próxima. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês.